Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal, e aí muito tempo sem fazer vídeo, vamos lá e fazer mais um aqui né, aproveitando o embalo, mesmo dia, tô fuçando muito aqui sozinho em casa, então vamos aproveitar pra fazer um vídeo aqui novamente. Bom galera, eu vou falar dessa vez aqui do Need for Speed Rivals né, na última semana aí, semana passada pra cá, a EA começou a migrar os jogos pra Steam né, e aqui a gente já, essa semana foi a vez dos Battlefield estarem migrando pra cá, tá vendo, olha aí, Mass Effect, e tem uma porrada de jogos aí, olha aí, alguns eu tenho aí, outros não, tá vendo aí, o Bad Company, o Mirror Zed, o primeiro eu tenho, e vai aparecendo aí, bom, enfim, é, eu resolvi comprar pra fazer o teste né, porque eu até tenho instalado aqui, eu tava até jogando já, inclusive eu tô na última pista já do Hot Pursuit, é, apesar dele aparecer ali, quando eu fui instalar, não pediu a origem ainda né, talvez agora tenha mudado esse processo, ele esteja necessitando da origem, mas até então não estava, ele tá iniciando direto pela Steam, então o Need for Speed Rivals já foi o contrário né, ele tava precisando rodar a origem e não estava rodando, tem um tópico aberto aqui na wiki da Valve né, olha aí, sobre a EA e tal, e eu tô acompanhando aqui, e visto que depois que saiu aqui a nova versão do Proton, 5.09, tá, saiu ontem no dia, não foi ontem, foi no dia 10, não foi no dia 10 de junho, foi 11, um negócio assim, e agora eu vi que tá rodando, tá, o pessoal até comentou aqui, vamos lá, cadê, onde que tá aqui, começou, aqui pra baixo aqui ó, aqui ó, depois do 5.09 foi consertado né, inclusive dá até pra ver aqui ó, a gente vê aqui, olha lá, Fix Running Games That Require The EA Origin Client, então ele já foi lançado justamente pra corrigir esse erro aí, então passou a rodar a partida aqui, e eu comecei a fuçar, aí eu vi o pessoal comentando aqui ó, olha aqui ó, o que o Need for Speed depois de deletar esse arquivo aqui, é o kernel32, tá, é, o pessoal, onde que tá falando aqui, o kernel32, tá vendo, foi em algum ponto aqui em cima, aqui ó, falando aqui ó, é, você tem que remover dentro do prefixo que é criado pela Steam, tá, do jogo, lá dentro de CompatData, eu vou mostrar onde que tá agora, e tem que remover esse arquivinho aqui ó, só que eu tinha removido da pasta, eu vi alguém falando aqui que era no System32, e não resolveu, enfim, o que que eu fiz? Vamos mostrar na prática aqui ó, a gente vai em propriedade do game, arquivos locais, vamos navegar, tá, aqui é a minha pasta do Need for Speed Rivals, a gente vai vir dentro de Steam, Steam Apps, CompatData, é esse arquivo aqui tá, esse prefixo aqui, a gente vai dentro de perfx, Drive C, dentro de Windows, e a gente vai vir aqui dentro de System32, eu acho que ele já não existe mais, ah não, se bem que ele voltou pra cá ó, ele criou um outro arquivo aqui, mas enfim, vocês vão vir aqui e deletar esse arquivo, depois vão vir aqui dentro de SysW64, e deletar o outro arquivo, eu acho que ele deve criar aqui também ó, mas após deletar esses dois arquivos, o jogo vai subir normalmente, aqui dentro da Steam eu vou até dar Play, enquanto eu vou falando aqui, agora que ele, é bom que a gente acompanhe aqui tudo que vai acontecer, o processo que vocês vão ver, deixar a Steam aberta, vocês vão ver DRM em cima de DRM, é, uma outra coisa que vocês não podem, não, não façam, não desativam o E-Sync, é, depois eu vou testar com o F-Sync, pra ver se melhora o frame time do jogo, não tá legal, e se, se desativar o E-Sync, fode com o jogo todo, aí fica impossível de jogar, e outra coisa também que eu não curti muito, que ele demora muito pra iniciar, como vocês podem ver aí ó, dá um Play, ele gasta mais ou menos um minuto pra iniciar aqui, eu não lembro se esse jogo eu coloquei no SSD, e eu acho que ele tá no HD, o HDD comum, olha lá, a loja já tá subindo aqui ó, tá vendo, podem ver já já, aparece a mensagem que tá logando, depois que vocês deletaram esse arquivo, eu vi muita gente falando em vários jogos que se fizer esse mesmo processo, todos os outros jogos vão subir normalmente, tá, vocês vão conseguir logar e tudo bonitinho, eu vou mostrar que a gente não consegue alterar muita coisa dentro da loja também, tá, ela é tipo aquele Wine Steam que tem no Lutris, que inicia a loja, fecha e já inicia o jogo, e na hora que você fecha o jogo, ele vai fechar a loja também, sem conseguir mudar muita coisa, deixa só carregar de novo, eu poderia ter cronometrado pra vocês verem, quanto tempo gasta, ele vai dar sempre esse erro tá dando, tá, fala que não é possível instalar o jogo, é só cancelar e esperar, ele automaticamente sobe o game aí, já vai carregando a sequência, bom, enquanto vai carregando, acabou de carregar, ó, a grande cagada desse jogo é a seguinte, o jogo é capado em 30 fps, eu já descobri como fazer o jogo rodar no 60 fps, porém não na Steam, somente no, deixa eu baixar um pouco o volume, somente no Lutris, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, enquanto isso, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui, olha só pra vocês verem aqui, ó, tá vendo, a gente consegue acessar a loja, eles vão conseguir mexer aqui, vir nas configurações, dá pra mudar muita coisa aqui, tá, porém algumas funções vão ficar desativadas, tá, igual esse aqui, origem no jogo aqui, ó, eu consegui desativar ele aqui, mas tipo, fechando o jogo, ia ficar apertando igual um maluco aqui, na hora que fechou a janela do jogo, eu consegui alterar, mas é muito difícil, e aqui, às vezes, o lugar que a gente poderia tá mudando alguma opção no jogo, olha aqui, fica desativado, tá vendo, propriedade do jogo, então, não tem muito o que fazer aqui, não, tá, aqui não, aqui não muda muita coisa, não, antes de mostrar o jogo rodando, deixa eu dar um, finalizar aqui, eu peguei o jogo, dentro da, eu peguei o mesmo jogo que eu tenho, eu só adicionei o crack nele aqui, tá, pra poder testar dentro da loja, é, dentro da, fora da Steam, pra mim ver se o problema era com o jogo ou não era, tá, então, basicamente, o que a gente precisa fazer é o seguinte, de repente, alguém que esteja vendo o jogo aí, me ajuda a descobrir isso aí, a gente vai vir aqui, onde tá aqui, ó, GameMarketSettings e vai colar esse comando aqui nos argumentos, eu tentei colocar isso lá dentro do Launcher da Steam, não faz efeito, pra gente colocar aqui, ó, pra gente botar depois, não faz efeito, tá, colocar aqui na frente, não vai fazer efeito, se você botar antes, o jogo nem inicia, tá, então tem que ser colocado depois, não inicia, eu tirei todos aqueles comandos ali, também não iniciou, eu não tô conseguindo resolver isso, caso alguém consiga, é, se puder notificar aí, a gente vai agradecer bastante, tá, e, basicamente, o que eu mudei foi só isso, só pra vocês verem a configuração, tá, olha aí, nada demais, deixa eu só cancelar aqui, eu vou só abrir a tela inicial do jogo, pra vocês verem que o jogo tá, ele vai subir a 60 FPS, e na sequência eu vou mostrar o vídeo do, do jogo, como é que tá rodando pra vocês verem, olha aí pra vocês verem, ó, então funciona, essa, essa, essa solução paliativa funciona, porém, eu tenho que descobrir como é que eu vou colocar isso dentro da Steam, eu não tô conseguindo, já tentei, já pesquisei, joguei umas perguntas, pra ver que até o frame time aí melhorou, tá vendo, olha lá pra vocês verem, lá na Steam, fica dando aquelas engasgadas, eu volto mais ou menos, tá, então vamos lá finalizar aqui, pronto, consegui finalizar, vamos fechar, agora, pra não ficar esticando muito o vídeo aí, eu vou pausar, eu vou cortar aqui, já inicio na hora que estiver começando o jogo aqui, vamos lá, bom galera, então o jogo tá iniciando aqui, tá, aí eu vou gravar na íntegra aqui pra vocês verem, vocês vão ver, na hora que iniciar o jogo, ele vai gastar 8 GB, quase 9 GB de RAM, ou seja, se vocês tiverem 8 GB de RAM, enquanto não sair uma solução que vai melhorar o desempenho da origem aí, não vai funcionar, tá, bota esse jogo pra rodar somente 8 GB de RAM e vai fuder com a bicicleta de todo mundo, é, me parece que ele tá funcionando online, tá, tudo indica aqui que sim, que eu consigo ver uma pessoa que eu tenho aqui como, que joga o jogo, ah, e eu consigo ver os outros jogadores online aqui também, vou mostrar pra vocês, ele inicialmente ele tá carregando bastante, tá, depois da primeira vez que a gente abre, vou tentar mudar a tela, se bem que não vai mudar muita coisa também, tá rodando capado nos 30, então não vai fazer diferença não, mas pelo menos talvez economiza na VRAM, né, deixa eu mudar aqui, já tinha muito tempo que eu queria jogar esse jogo, era esse ou o The Run também, que é muito legal, eu gosto desse estilo de jogo, é, de jogo competitivo, né, é só pra mostrar pra vocês aqui, quer ver? É, não, é, mudar a speed list, selecionar carro, eu comprei o pacote completo, então ele já vem com esses carros todos aqui, ó, tá vendo? Lamborghini, Jaguar, Ferrari ou Ford Mustang, deixa eu trocar aqui, só que ele tá sem melhoria nenhuma, né, não vai dar pra correr muito com ele não. Ó, vocês podem ver, o frame time dele é muito ruim, só picotando lá, o tempo todo lá, mas funciona bem, se deixar o e-sync ativado é que não dá pra fazer nada. Eu acho, ó lá pra você ver, eu consigo ver as pessoas, tá vendo, ó, estão online no momento, ó lá, vou ligar o carro, vamos lá jogar aqui, ó, Eu sei o pau dos meus carros aqui, eu não faço que jogar contra ninguém, ó, ó lá, o cara me chama, sai lá, Eu vou fazer um desafio do cara aqui, mas se eu não tenho um... Eu não, meu carro não tapo nada, eu esqueci, eu não botei nem tudo direito no carro. Vou tomar de lavada pro cara. Eu tenho que upar os meus carros primeiro pra conseguir jogar com os carros, eu vacilei, eu devia ter feito isso, mas tudo bem. Por aí dá pra vocês verem que eu consigo jogar online, né, eu não sei como é que funciona tudo, em modos, ainda que eu só testei um pouco. Toma, o carro tá travado. Ah, bateu, ó tá, se fudeu. Eu gosto desse estilo de jogo que você... Você dá um drift e o carro põe pra cacete. Muito obrigado. Bora, ô, babá. Olha, aqui a gente consegue... Tem uns eventos, olha lá, o GPS, tá vendo? Que a gente consegue... Pegar uma oficina mais próxima, como é que dá pra gente tunar o carro. Tô vendo lá, o cara tá querendo... O ruim é que o jogo fica meio travado, né, ele fica capadão aí nos... Olha aí, que porra. Tá meio bem quente, deixa eu ver. Olha ali, caralho. Dá uma outra mão aqui, né. Olha aí, eu já consegui consertar meu carro, tá vendo? Ele tá inteirão. Olha aí. Passei pela oficina, eu não vou tunar ele não. Bom, galera, é isso aí então. A ideia era só mostrar o jogo funcionando aí, pra vocês podem ver que eu consigo... acessar algumas funções que eu não faço, nem ideia do que seja. O jogo tá funcionando bem, deixa eu tirar isso aqui, ó. Se alguém conseguir ajudar com essa solução aí do FPR escapado, me avisem depois aí, beleza? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, valeu, até a próxima, tchau, tchau.